Bolentinha do Arro Ele é meu parceiro, mas às vezes me atrapalha Vive me convidando pra curtir uma noitada Só que nessa história quem não gosta é minha mulher Porque ele é safa brother, tá ligado como é Ei safa brother, ou não me chame não Senão a minha casa vai cair Ei safa brother, tu quer me derrubar? Minha neguinha é casca grossa e o bicho vai pegar Pega, 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 pega no salão Colei com safa brother e me lasquei Pega, 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 pega no salão Minha mulher chegou de bicho me quebrando meu irmão Pega, 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 pega no salão Colei com safa brother e me lasquei Pega, 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 pega no salão Minha mulher chegou de bicho vai e mirou Ah, e você que tem um amigo safa brother Cuidado com sua esposa porque ela não gosta dessas companhias Ele é meu parceiro, mas às vezes me atrapalha Vive me convidando pra curtir uma noitada Só que nessa história quem não gosta é minha mulher Porque ele é safa brother, tá ligado como é Ei safa brother, não me chame não Senão a minha casa vai cair Ei safa brother, tu quer me derrubar? Minha neguinha é casca grossa e o bicho vai pegar Pega, 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 pega no salão Colei com safa brother e me lasquei Pega, 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 pega no salão Minha mulher chegou de bicho me quebrando, meu irmão Pega, 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 pega no salão Colei com safa brother e me lasquei Pega, 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 pega no salão Minha mulher chegou de bicho me quebrando no salão Essa mulher nervosa demais, vira os mar Traga a bebida pra ela, mirou Ah, Valentim